Eu trouxe aqui para o Brasil e para todo o Popocalizando, ele que é um super-star internacional e que muita gente imita. Quem é esse super-star? Nós vamos brincar aqui no Popocalizando. A primeira etapa, ovelha, é o triturando. Você mesmo vai analisar se você tritura ou não tritura a sua performance e a galera vai dizer se concorda ou não concorda. Se você não viver, quem vai fazer a melhor versão do funk cantada por mim? Lá vai, viu? Se você não viver, todo o amor desse mundo, pra você eu entreguei. Cantando, cantando, cantando! Levanta a mão, primeiro lugar, quem acha que é ela? E quem acha que é ele? Ah, primeiro lugar! Trinta reais e você, vinte reais! Você tritura ou não tritura? Eu trituro. Ovelha, a sua versão é rap, 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 rap. Cuidado que eu estou para não falar a palavra errada e eu cantando para não falar a palavra errada e Maria, se eu estou nas salas a Via, se eu estou na Cunha da Salatinho. Tritura ou não tritura? Eu trituro. Você tritura você mesmo? É, porque ficou totalmente desorganizado. Ah, vocês trituram? Quem quer fazer o rap? Não tenho nada de bezerra, da Silva, nem o canto refinado de palinho, da viola, repinho, sou eu, ei Duas horas depois Só quer ter amigo na antiga Erofica, agora é o rap Papai Meu, mas ele tem desafiante, vai Tá ligado, queria mandar primeiramente um salve pra Mara E outro pro ovelha, aí, esse jeito assim, ó Tá ligado, moleque, bolado, vou rimar na hora, aqui desse jeito Tá ligado, agora, ritão, moleque, bato no peito Eu vou mandar um salve, então, pra Mara e pro ovelha Chega! Vamos, galera, vamos embora, aqui nós estamos agitando É no sertanejo, vai Vai E a rocha, a rocha, vai Sem você não viverei É na rocha, meu filho Todo amor desse mundo Pra você eu entreguei Pronto! Vamos ver o visual dele como sertanejo Você, particularmente, tritura ou não tritura? Eu acho que eu cantando Daquele jeito que eu cantei A 1980 É melhor Hoje eu trituro Eu cantando o sertanejo Porque eu não aguento mais Música Música